Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus em Isaías 53, versículo 4 e 5 diz Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Jesus, fomos curados graças às suas chagas. Neste momento, meu irmão e minha irmã, vamos rezar essa ladainha do preciosíssimo sangue de Cristo, colocando diante das chagas de Jesus, do sangue de Cristo derramado na cruz, todas as suas enfermidades. Eu não sei o que você está vivendo, quais são as doenças, os medos, os problemas, mas pela fé, nós cremos e confiamos nas promessas do Pai, que diz que por suas chagas fomos curados. Apresente agora ao Senhor todas as suas chagas, do corpo, da mente, da alma, para que o sangue de Cristo derramado na cruz venha a te tocar neste dia, tocar na sua mente, tocar na enfermidade do seu corpo, para que o Senhor, pela promessa desta palavra, já possa ir agindo em todo o seu ser, ir curando toda a sua pessoa, porque Ele é o nosso Deus, o nosso único Salvador. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendemos. Pai do céu, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus Encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos morimbundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com o vosso sangue, e fizeste de nós um reino para o nosso Deus. Oremos, todo poderoso e eterno Deus, vós que constituístes o vosso unigênito Filho Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o seu sangue, Concedem-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação, e de encontrar na virtude que Ele contém, defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.